O que foi? Continua sendo um incenso. Bom, senhoras e senhores, não é segredo pra ninguém aí que um dos mods mais emocionantes e mais marcantes de toda a franquinha de Friday Night Funkin' é o mod do Garcelo. Caso vocês ainda não conheçam, basicamente se trata de um personagem aí que acabou infelizmente indo dessa pra melhor, pelo motivo de que ele fumava demais e teve diversos problemas com isso, tá ligado? Ao mesmo tempo que é um mod bem triste e acaba sendo uma lição pra todas as pessoas que o jogam. Só que ele acabou sendo um personagem tão carismático que a galera simplesmente amou, inclusive eu, tá ligado? E até mesmo eu acabo ficando um pouco emocionado só de lembrar dele aqui com vocês, tá ligado? E basicamente, galera, o mod que jogaremos hoje aqui se trata da despedida do Garcelo. Pois é, ele voltou aí diretamente dos mortos para cantar mais algumas músicas com a gente e se despedir de fato desta vez pra valer, tá ligado? Eu não vi absolutamente nada a respeito desse mod aqui, só que pelo que tudo indica parece ser um mod bem triste, tá ligado? Então já prepara aí os seus lencinhos umedecidos, tá ligado? Porque você provavelmente vai precisar deles. Tudo bem que não é muito comum você secar lágrimas com panos umedecidos, mas enfim, você entendeu a proposta, né? De qualquer maneira, senhoras e senhores, já deixem o like de vocês aqui antes da gente partir pro mod, porque ajuda muito na divulgação e no crescimento desse canal aqui. Esse incenso aqui tá foda, tá ligado? E de qualquer maneira, galera, se vocês ainda não estão inscritos aqui no canal, se inscrevam pra não perderem nenhuma no... Se inscrevam pra não perderem nenhuma novidade, senhoras e senhores. E dito isso, vamos partir então direto pro que interessa e vamos ver se essa despedida vai ser tão emocionante quanto parece ser. Bom, senhoras e senhores, aqui nós estamos no mod do Retorno de Garcello, tá ligado? Bom, como vocês podem ver aqui, a tela de título basicamente só tem as identidades de cores aqui do Garcello, mas é relativamente a mesma, tá ligado? Então, não vou perder muito tempo aqui porque eu tô bem curioso pra ver esse mod, tá ligado? Aparentemente, isso aqui acontece um ano depois da morte do Garcello, tá ligado? Como eu falei pra vocês lá no aniversário dele, eu só não falei que era o aniversário de morte dele, tá ligado? Que é um pouco mais triste. Mas, enfim... Tem uma opção fechada aqui de Memories, velho? Ok, fiquei curioso pra ver se depois, tá ligado? Mas, enfim, vamos direto aqui no Story Mode. Eu não vou olhar o Free Play porque eu não quero pegar nada demais aqui, nenhum spoiler, tá ligado? Bom, ok. A lista de música parece ser as mesmas do Garcello, tá ligado? Pelo menos os mesmos nomes, né? Não sei se vai ser exatamente as mesmas músicas, mas a gente vai descobrir agora. O nome da semana é depois de um ano. Tá ligado? Então, como eu já falei pra vocês, um ano depois, estamos de volta aqui para, basicamente, nos despedirmos direito aí desse personagem tão amado. Um ano depois da morte de Garcello. Eu não queria esquecer esse lugar. Caralho! Olha que animação top, velho! Rapaz! Caralho, ele fechou exatamente como fechou o mod. Que triste, mano. Já faz um ano. Espero que a gente se encontre novamente. Eu até trouxe meus amigos hoje. Quem é o namorado? Todos eles queriam conhecê-lo. Ué? O White, velho! A Sarve... Tá, da última vez que eu me lembro, acho que eles não eram exatamente seus amigos, mas tudo bem. O Zard... Nem fudendo que o Zard é seu amigo. Mas tudo bem. Eu... Talvez eles tenham gostado de ter sido um saco enchido, sei lá. Apareceu! Claro, carinho. Acho que você pode visitar... Surpreso? Passando muito rápido. Sim, eu posso voltar aqui uma vez por ano, felizmente. Incrível! Agora vamos cantar. Que legal, velho. Bacana. Uma comemoração legal aí em relação ao Garcello, tá ligado? Será que a galera vai estar junto com a gente? Ah, que bacana. Vai estar todo mundo junto e misturado. Olha só, velho. Que legal. Dois mods que já foram extintos, tá ligado? O White e a Sarvente. O Garcello que tá morto dentro da canonologia do jogo, tá ligado? Ah, vamos lá. É a mesma música, tá ligado? Oxi! Ah, tem as diferenças aqui. Agora os outros vão... Vão se juntar à música pra... Fazer um duetão com nós, tá ligado? Um dueto de cinco pessoas. A namorada não tá aí. Foda-se, namorada. Aqui agora o bagulho vai ser mais pessoal. Cara, que massa, velho. Não sei desse topo. É, pelo menos até agora só o White cantou. Quero ver o resto cantar. Ah, o Zard ali, tá. Ah, agora... Agora é o White. Cara, que massa isso aqui, velho. Será que dá muito tempo programar isso aqui, tá ligado? Cada turno de música você cantar com alguém diferente, mano. Achei que dá massa isso aqui, demais. Caralho, que da hora. Só que agora a diferença é que a gente não canta com o Garcello Garcello, tá ligado? Agora o Garcello fantasma até o final, velho. O corpo dele não tá aí, felizmente, né? Não queria nem imaginar o estado que tá esse corpo. Nossa. Caralho, remixado deu até um arrepiozinho. Os outros personagens cantando as músicas, velho. Olha. Olha, pega o solo. O White não parece que tá tão feliz por estar aqui, mas tudo bem. Tá valendo. A Sarbente fofa, como sempre, né? O Zard assustador, como sempre, também. E essa é o Zard remaster, inclusive. Vou ter que jogar esse mod depois. E aí, seus amigos não são tão ruins assim. Obrigado, os três. Sim, todos eles tentaram me matar. Ah. Se mantendo ocupado, muitas histórias, né? Sim, você quer ouvir? Eu adoraria, mas eu não tenho muito tempo. Eu tenho aproximadamente cinco minutos. Tudo bem, Gar. Vamos somente cantar. Cara, que grande homenagem bonita ao personagem, velho. Agora nós trocamos de turno. Tem que trocar de vez, né? Pra brincadeira ficar mais interessante. Ah, só que agora ele não tosse mais. Olha que atenção aos detalhes foda. Eles poderiam só ter mantido exatamente a mesma coisa com ele tossindo no começo da música, igual no mod original. Mas aqui é diferente. Ó, porque ele é um fantasma. Não tem porque tossir mais. Cara, eu não sei... Eu acho que a voz da Sarvente nas músicas do Garçal fica tão legal, cara. E o Zard está fumando incenso, como vocês perceberam, tá ligado? Mentira, ele não está fumando lá. Acho que é só um pedaço de capim. Essas músicas são tão boas, velho. Cara, eu lembrava das músicas serem boas, mas eu lembrava de serem tão boas, assim, velho. Tem uma pegada muito relaxante nas músicas, cara. Cara, é muito foda, velho. A Tsu Over botou pra foder demais nesse mod, né? Puta que pariu. Olha! Nossa, a batida é de arrepiar, velho. É muito boa. Vai, fumacinha. Bota pra foder. Mano, isso tá muito bom, cara. Tô curtindo a vibe junto com vocês, tá ligado? Por isso que eu tô mais quietinho hoje. Eu adoro como... Eu comentei isso na primeira versão do mod, mas toda vez que ele canta uma seta diferente, né? Ele muda de cor, tá ligado? Acho muito da hora esse detalhezinho, velho. Você ainda é incrível? Obrigado, garotos. A próxima música é minha favorita, mas dessa vez... 3, 2, 1... Cara, é ó... Olha! Cheio de fumacinha embaixo. Coisa linda. A música é bárbara. Mas a última música eu acho que ainda é minha favorita. A última que a gente cantou, tipo, agora. Vai, bota pra foder. Cara, aí tamo cantando junto com o Garcelo, galera. Tudo bem que a gente cantou no outro mod, mas agora é lado a lado, né? Um dueto, mano. Vamos lá. Vamos arrebentar nessa música, galera. Nossa, é muito bárbara, velho. Essa é a música que o Garcelo já praticamente morre, tá ligado? No mod original. Legal ver como o Garcelo é querido, assim, pela fama desse jeito, tá ligado? Acho muito foda, velho. Ele é um puta personagem da hora. E a premissa dele é tão simples, tá ligado? Mas é muito foda. Ó, o Zard, mano. Só fazendo manobrinha. Olha. Tomara que não pare nenhum policial por aqui, senão eles vão achar essa cena meio bizarra aqui no meio da cidade, tá ligado? Vai tomar uma enquadra aqui, não? Tá safe, policial. Tava cantando com... Nossa, eu quase dei full combo, gente. Tava quieto porque eu tava fazendo full combo, mas errei no final. Paciência. Vai, Garcelo, bota pra foder, vai. Faz o que eu não consegui fazer. Faz o que eu não consegui fazer. Uou! Caralho! Caralho, gente, foi... Nossa, que pica. Que pica, velho. Olha esses efeitos, mano. Caralho, que foda. Eles teletransportando pros outros cenários. Cara, isso é muito nostálgico, velho. Caralho. Mano, que pica esse mod, velho. Eu não tava esperando muita coisa dele, não, cara. Mas olha, estou surpreso, velho. Pequenos detalhes assim é o que faz a diferença, mano. Olha, a gente foi pro cenário de cada um deles. Caralho, que lindo, velho. Caralho, mod lindo demais, velho. Vocês todos são muito bons. Obrigado. Vocês não dizem mais nada, além de obrigado? Ó, o sol já está vindo. Acho que é a minha deixa pra ir embora. Obrigado por tudo, carinha. Desculpe por ser assim, foi bem divertido. Espere! Você tem ainda tempo para... Uma última despedida? Claro. 3, 2, 1, bom! Ah, agora ele tá no meio de todo mundo. Caralho. Bateu, gente. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL